um cheiro cafezinho o que que ta fazendo ai? café só é café? não, vou fazer uns bolinhos também aqueles bolinhos simples sabe que eu fritava, você lembra? quando a gente montia assim muitas coisas então eu gostava quando não tem assim muitas coisas pra fazer é isso aqui? não só dá uns cabecinhos de peixe frito do almoço ah, hoje é domingo é cadê o bolinho? não to vendo o bolinho vou fazer manchê um pouco de leite aqui na vasilha, vou acrescentar o trigo uma pitada de canto não, porque não é pra ser um mais isso, não é pra postar vídeo não, tem que postar, mostrar as coisas simples pro público também não é só coisa assim categoria assim culinar, essas coisas, o pessoal gosta de ver coisas simples também, eu acho né? isso aqui é o que? isso aqui é leite? é um leite que eu to desmanchando isso vai virar um bolinho? vai vou coar um café eu não me lembro desses bolinhos não todo mundo se lembra né? eu não, é isso aqui é café? é isso aqui é um peixe é um peixinho que sobrou do almoço ah, tá oi? não é pra postar nada tá mas o público tem que ver sua vida social hoje é domingo deu uma volta, não passeou meu filho, foi um dia de tempestade até molhou tudinho ali ai, não tem água só água da chuva torneira seca é mas o bolinho não é com a água da chuva não né? não, é a reserva ah, tá com a água eu sei que depois tu vai apagar não vai? a gente tem que postar pro público então hoje é final de tarde hoje é noite já é noite mais de 6 horas então já acabou a tarde olha um saquinho de café simples ok então a gente mostra o bolinho aí então vai colocar a massa vou então tá aqui o bolinho que eu não imagino ainda como é tem o que aqui? só leite só leite e água é, um leite aí eu vou colocar uma pintada de sal às vezes a gente tem que colocar manteiga mas acabou a manteiga eu não gosto de margarina não tem manteiga só gosto de manteiga será que isso vai dar certo? não prefiro nem ter será que vai dar certo isso? se não der você não vai comer bolinho com café então eu vou pegar uma colher pra tirar o trigo isso aqui é o que? açúcar? é hum ah, agora é o trigo ainda não tô vendo esse bolinho vai sair vai sair tem que ser o trigo? é dois olha a gente vai acrescentando o trigo vai dar uma mexidinha então é leite dissolvido é com uma pitada de sal pitada de sal já colocou açúcar ainda não 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 tem uma batedeira aí? é na minha cabeça que eu tenho que bater todo dia como sobreviver tem que bater bastante é, youtube tá patrocinando esse? amor, aqui não tem youtube patrocinando nada não tu gosta né? não tá patrocinando não tiver o meu bolso com a vultu estão furada tu é lascado não tem nenhuma empresa aí que doa esse trigo hum tu gosta tá, então tem que mexer bem né? tem ok tá ficou bonito já dá pra comer assim não né? dá mais trigo não tem esse negócio só quantas colheres tem que ir mexendo hum eu sou também doida pra fazer um creme bem gostoso mas falta o o que? o liquidificador que eu ainda vou comprar ah entendi e aí que que foi de bom no domingo? fiquei vendo séries qual séries? coisas estranhas estrange things? é isso mesmo ah tá na netflix e fiquei também pela manhã numa slide ah é? quais live? é dos nossos amigos queridos pode falar o nome? pode não tem problema não falando mal pode o amigo querido Araújo e o nosso amigo querido Charlie Vaqueiro com a sua querida esposa ah tá gentil e linda Neia ah um abraço pra todo mundo um abraço pra todos ah então agora eu vou acrescentar um pouquinho de água que ficou um pouquinho grosso isso mesmo pega a água é do filtro ah eu tenho água aqui no então vamos lá botar um pouquinho de água tirar aqui é porque eu tava perguntando se você pode falar que eu soube que quase a gente não pode falar mais da nada até muito bom dia muito botável lá não sei mais o que tudo é é ia falar até um palavreado ia falar até um palavreado aqui em uma não pode ele não pode falar palavrão no youtube eu não falo palavreado ia dizer a porcaria tudo é spam só tá colocando açúcar só tá colocando açúcar agora eu tô com uma mulher sem que eu não posso falar mais nada então é um bolinho simples muito simples muito simples é isso muito simples comprei um guardanapo não né aqui a gente tem que guardar algumas moedas para comprar comida vamos exagerar também né vamos lá ok aí mexe bem vamos ver como é que vai ficar essa massa aí já que eu tenho batedeira né se tiver batedeira pode bater na batedeira tu gosta já percebi que você gosta ele gosta então recapitulando o leite dissolvido isso mesmo tem até que experimentar como é que tá aí mexe aí depois coloca o trigo isso mesmo trigo 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 né eu não vou colocar nem ovo vai ser só isso mesmo e açúcar é olha faz muito tempo que eu não como isso tem certeza que vai ser bom vai acho que eu vou colocar mais um pouquinho de trigo qual é seu nome do vídeo eu fiz isso daqui fritando bolinho sem nada é isso é bolinho de nada em alguns lugares chama bolinho de chuva ah sim sem nada é o que poderia ser de chuva que teve um temporal hoje olha se sair ruim eu vou falar que tá ruim ó quem gostava muito assim desses bolinhos acho que até hoje gosta é a minha querida filha Sarah quem é a Sarah? sua irmã bonitinha não é só o camera man é um camera chato eu sou assim ah então tem que mexer aí tem ok tudo bem então vai dar bastante bolinho hein então vamos esperar aqui mais trigo? é é bom que se dissolve bem né e ele não pode ser um bolinho assim muito mole então ele é um bolinho doce é mas também eu faço com um caldo da cabeça dos camarões assim com tomate o cheiro verde o cebola e fica muito bom ainda filmando ou ainda mexendo ó tem um trigo ali no canto aí ó isso então os seus para experimentar ver se vai sair bom isso quer experimentar? não depois que gritar né quer experimentar? então vamos aguardar aí vai colocar o que agora? vou abrir aqui o óleo esse óleo tem patrocínio? tem no meu bolso ok então ah vai fritar né isso mesmo vou tirar essa coisa aqui não é muito óleo? é muito óleo? tá vai ter que ligar o fogo? não não vou fritar sem ver com fogo apagado é mágica que isso gente que ignorância então tem que esquentar bem o óleo tem que esquentar bastante ah é? quem quer fazer esse bolinho assim pode também passar ele naquela canela em pó não tem canela em pó aí? só a minha mesmo mas não tá em pó graças a Deus olha cuidado que óleo é perigoso eu sei tudo é perigoso nesse mundo vamos lá vamos lá a primeira ainda não tá muito quente tá no mínimo não é melhor aumentar? aumenta aí por gentileza aí aí faça com calma ficha que eu não tô aqui não quero deixar ninguém nervoso perto de óleo só pode falar pros seus vocês da minha querida não ia ter filmagem olha meus queridos de todos os países não ia ter filmagem que eu não gosto de postar nada assim muito simples aí eu passei por aqui pensei pô tem que ter mais conteúdo no canal olha só olha se quiser hum já pensei que vim de lá daqueles asiáticos né ah meus queridos amigos asiáticos eles sempre inventam qualquer coisa então se a pessoa tiver com pouca grana sem dinheiro aí tá com fome basta ter um trigo leite se não tiver leite é só uma água mesmo um pouco de sal e açúcar que faz esses bolinhos toma com café com chá com água com o que quiser o negócio é saber e inventar mas tem que ter cuidado com óleo né principalmente com óleo eu já fui queimada eu tava fazendo os pastéis derramou óleo quente na minha mão então vamos aguardar aí dourar vai virar isso é isso mesmo vamos dar uma olhadinha aqui assim como é que tá tá filmando vamos lá ah tem que virar olha aí bonito né e aquele outro lá virou tá virado graças vou achar bonito e eles são gostáveis também gente é eu já tô sentindo um cheiro aqui ó olha meus queridos eu invento tudo que sobra de almoço eu me viro pra fazer um jantar faço um mexidão não podemos desperdiçar nada do jeito que as coisas sabe aqui antes de tudo é aproveitar fazemos sopinhas canjas caldos tudo hoje eu tô calor chega todo suor aqui na minha pele apesar de ter chovido tanto caldo eu não tô aqui ó calma não mas sempre que eles pingam mesmo tô fazendo os bolinhos tô pingando aqui de suor porque não tem nem água só teve água de chuva vamos lá esse barulho é o cachorro vivendo água é já tem um pronto? oh olha que lindo vamos lá mais um olha não precisa ficar totalmente dourada não né como a gente sempre espera né que a vida é assim ó a vida não certo esse elemento que eu não sou uma pessoa hum que sempre tem umas críticas e uns comentários vindo de gente que não tem nada na cabeça porque pessoas inteligentes e amigas nunca fazem comentário desse tipo mas eu nem ligo cuidado 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 vamos lá mais um agora vai ficar bem que tá quente óleo quente tá até mesmo que o Mac peça olha gente a gente tem que tirar um pouquinho assim a frigideira do fogo ah tá porque só tem só queimar a mão como é que eu vou sair terça-feira com a mão queimada como é que vai teclar no... ok ok faça com calma é um perigo gente só vamos ver que eu acabei de colocar faça com calma tá gente olha deixa eu ver esse peixe aqui que não faz parte olha gente então agora esperar e depois virar é então está pronto os bolinhos ficaram delicioso eu vou experimentar deliciosos deliciosos aí tem um mais douradinho que o outro tem mas nenhum queimado não é que ele ficou dessa cor mesmo incrível então quer dizer que vamos lá recapitulando só foi o que mesmo olha eu coloquei leite quem não tiver leite pode colocar somente água água só com água é uma pintada de sal o trigo e o açúcar mas eles foram com leite dissolvido na água é isso mesmo o trigo uma pitadinha de sal e açúcar vou tirar uma aqui ó pode experimentar posso provar? pode humm e não é que saiu bom? é e também pode fazer ele salgado com caldo da cabeça de camarão os temperos é tomate e cebola cheiros verdes pimentinhas de cheiro e pode comer com pimenta humm é uma coisinha assim para agora para a noite que eu não gosto de estar fazendo janta vem olha eu sinceramente eu não estava confiando nesse bolinho não pode confiar mas saiu bom saiu bom é ele não está muito doce mas dá para assim a massa né açucarada por dentro meus amigos se quiser experimentar e fazer esse bolinho vão gostar vou colocar aqui para vocês ó isso remete à infância eu gostava sempre de fazer isso quando os meninos eram pequenos então realmente ficou bom e eu gosto de ir comê-lo com café preto queremos abraço pessoal abraço a todos uma boa noite ou bom dia ou boa tarde depende de quando vão ver esse vídeo se quiserem assistir o vídeo hum hum ta bom ó desculpa vamos tirar uma foto aqui que vai ser a Trump a Trump do do vídeo só tem que ver qual o nome vai ser já foi então é isso ai em alguns lugares esse bolinho é chamado de bolinho de chuva e pode também fazê-lo assim doce e passar na canela canela é em pó quem gostar hum então tá ficou ótimo tá tão bom que nós estamos falando de boca cheia aqui não é não o café hum esse caféinho tá tão bom gente pode se despedir gente então obrigada a todos obrigada pela gentileza atenção então boa noite valeu ai gente hum só bota um café hum hum e aí Tchau.